Sobre aquele monte altivo, lá repousa a cruz firmada Que, enfrentando o vento esquivo, vê nascer nova alvorada E aquele homem que afincou ao vendar com a sua pureza Por água limpa o chamou a prazível natureza De imigrantes vem o sangue desse povo fervoroso Que na luta nunca estanque, tem seu nome sempre honroso Ó cidade em que nasci, solto gritos na amplidão Ainda que não morra em ti, deixo a ti meu coração Sobre aquele monte altivo, lá repousa a cruz firmada Que, enfrentando o vento esquivo, vê nascer nova alvorada E aquele homem que afincou ao vendar com a sua pureza Por água limpa o chamou a prazível natureza De imigrantes vem o sangue desse povo fervoroso Que na luta nunca estanque, tem seu nome sempre honroso Ó cidade em que nasci, solto gritos na amplidão Ainda que não morra em ti, deixo a ti meu coração